Olha, pessoal, a bronca agora que a gente vai falar é sobre a construção de uma quadra da escola Tobias Barreto. Virou pra cá. Quem traz as informações vai ser a repórter Jéssica Cruz, tá? E é ao vivo porque ela já aparece aqui. Mas antes, viu, Jéssica, deixa eu só aproveitar um negocinho aqui. Licença aí, viu, pessoal? Cadê os cliques aí de Jéssica? Porque a gente faz aqui um programa ao vivo, mas eu vou fazer uma selfie aqui com a Jéssica pra gente colocar nos bastidores. E o Jéssica, do Balanço Geral Manhã, faça a sua posição aí. Um, dois, três. Aí. Vamos pra informação ao vivo e é com você. Olha, Diego, eu tô aqui. Aliás, eu já ri muito enquanto Raimundo estava no estúdio. E agora a gente vai falar, então, de coisa séria. A gente tá aqui na Escola Estadual Tobias Barreto, no centro da cidade. Essa construção da quadra começou há mais ou menos uns dois meses, né? Tá bem caminhada. É uma obra que custa cerca de 400 mil reais. Só que, durante essa construção, essa reforma, a construção, na verdade, da quadra, a poeira acaba incomodando algumas pessoas, funcionários, alunos. Por isso, eu estou aqui com uma funcionária da escola que procurou a gente pra fazer a sua reclamação. Bom dia. Como é o nome da senhora? Bom dia. Meu nome é Araceli. Dona Araceli, explica pra gente a bronca que está sendo essa construção pra senhora. A senhora aqui é alérgica. Deixa eu virar aqui pra cá. A senhora aqui é alérgica, não é isso? Vivo direto no remédio, desde essa obra, entendeu? Trabalho em frente à obra, que é a secretaria. Aí, no caso, a gente só respira poeira, entendeu? O secretário e o governador, o certo, eles deveriam ter colocado a gente em outro local, que o Estado tem dinheiro, entendeu? E outra coisa, prejudica aluno, prejudica o funcionário. Quem achar que não prejudica, isso não existe. A senhora começou a usar muitos remédios após essa construção? Até com os remédios na bolsa, eu só vi tomando antibiótico. E com falta de ar. Faltei a semana passada, dois dias, já paguei minhas faltas, em questão disso mesmo, que eu estava muito mal, muito mal mesmo. Aí, assim, tem que vir trabalhar, né? Tem que vir comer poeiras. Olha, hoje não está tendo aula aqui no colégio justamente por conta da reforma e construção da quadra também. A gente vai conversar aqui com a diretora daqui da Escola Tobias Barreto, que vai explicar pra gente o que seria o ideal. Ela estava explicando pra mim, antes de começar o Ao Vivo aqui, que o ideal não seria colocar os alunos em um outro local, porque são muitos alunos, muita gente. Não é isso, diretora? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Veja só, a decisão de permanecer no prédio do Tobias Barreto durante esse processo de construção da quadra, que é um desejo antigo da escola, né? Essa decisão foi uma decisão conjunta de um colegiado reunindo professores, funcionários, pais de alunos no conselho escolar. O conselho escolar é uma instituição dentro da escola que reúne todos esses segmentos da escola. Então, essa decisão de permanecer aqui foi uma decisão tomada por esse colegiado no intuito de ter uma condição de acesso melhor pro aluno, não removendo ele da escola. Uma vez que os nossos alunos, nós temos alunos de socorro, alunos de São Cristóvão, alunos da Barra. Então... Seria um transtorno maior? Seria um transtorno maior, porque pela dimensão do Tobias, né? O Tobias é uma escola tradicional e muito grande, né? Um número muito grande de alunos, nós temos mais de mil alunos. Nós não teríamos um prédio, um prédio único que comportasse o Tobias por inteiro. Então, provavelmente, nós seríamos divididos em várias unidades. Isso seria um transtorno pros alunos. Então, levando em consideração os ônus e bônus dessa decisão, nós, o conselho decidiu, né? Esse colegiado decidiu manter os alunos na escola durante o processo de construção da quadra, né? Que é esse desejo. As aulas hoje estão suspensas não por conta da reforma. Elas estão suspensas porque nós estamos no dia D da BNCC, um dia de discussão com os professores sobre a Base Nacional Comum Curricular. O dia de ontem foi suspensa em função da reforma, porque foi colocado o teto de PVC no andar superior. E por uma questão de segurança dos alunos, nós optamos por suspender as aulas, né? Essa é a primeira vez, então, que os alunos precisam ficar sem a aula por conta dessa reforma? Hoje não, né? Hoje é por conta de outro motivo. Mas ontem foi justamente por conta da reforma, né? Isso mesmo. Ontem foi por conta da reforma, né? Por conta de estar sendo feito um trabalho que, de certo modo, precisaria de uma segurança. E nós primamos bastante pela segurança dos alunos e conforto desses alunos. Então, era muito barulho. O forro de PVC sendo colocado nas salas. E aí, para preservar o aluno, nós optamos em suspender essas aulas. E essa poeira que acaba atingindo os funcionários, os alunos? Olha, essa poeira é em função da construção da quadra, né? Ela é uma poeira que, vocês percebem, a quadra já está no estágio bem adiantado, né? A gente está com dois meses de obra. Então, tem dois meses só que começaram essas fundações, né? E não são todos os dias que é trabalhado na quadra. A gente também tem um trabalho de revestimento externo das salas. Então, tem dias que eles trabalham aqui, tem dias que eles trabalham nas salas. São as consequências de a gente fazer uma reforma estando dentro de casa. E eu costumo dizer o seguinte, não tem como a gente arrumar a casa sem primeiro desarrumar, né? Mas foi um acordo entre todos os segmentos da escola que nós permanecêssemos por uma questão de logística, né? Para que os alunos tivessem que se deslocar o tempo todo de suas cidades para prédios distintos para poder ter aula. Acho que o prejuízo seria muito maior para eles. Então, Diego, o lado de uma funcionária e o lado também da escola, né? Justificando por que os alunos, funcionários, não foram realocados. Diego? Obrigado, Jéssica. E também aos entrevistados, mostrando aqui a reclamação e também a resposta, tá? É assim que a gente trabalha aqui, claro, sempre indo atrás da resposta, citando todo mundo, indo atrás das respostas, não só de quem denuncia, mas também do denunciado. Então, vamos lá.